Tudo bem gente? Hoje eu venho com um vídeo de faxina na geladeira. Minha geladeira estava precisando muito, muito, muito mesmo e a minha geladeira tem um botãozinho que a gente aperta para ela descongelar e aí eu tenho que ficar prestando atenção nela, porque se eu não prestar atenção ela liga de novo sem eu ver e quando eu vou olhar para limpar ela já congelou tudo de novo. Então eu fiquei de olho nela hoje e hoje eu consegui limpar ela. Não foi aquela faxina total, eu só dei mais ou menos um tapa, lavei as coisas de dentro que precisava, tá? Mas mais para frente eu tenho que fazer uma mais pesada ainda que eu vou fazer o aniversário do meu filho aqui e sabe né, tipo todo mundo mexe na geladeira, tá? Então é isso gente, espero que vocês gostem do vídeo. Se não é inscrito no canal gente, ó, não se esquece do like, se inscrever no canal e assinar, e a... como é que fala gente? E ativar o sininho de notificação aí gente, porque o YouTube não tá enviando notificação se ele saber que você gosta do vídeo ou não, tá bom? Então, vamos para o vídeo. E ativar o sininho de notificação. E ativar o sininho de notificação. E ativar o sininho de notificação. O sininho de notificação. Vamos lá. 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 Vamos lá.